Música Mas nem assim você deve brigar pelos seus direitos Não achar que não vai se resolver nem vai Porque nada vai ter suporte ou cair do céu Quando mais precisa das pessoas As mentiras do seu próprio fundo Passa ali o vídeo Longe há um lugar que eu não conheço Negócio e brilho sempre há um começo Pra todos os dias da semana Existe o meu feliz Tempos difíceis passam Sozinhos por mim Distante no lugar que eu não conheço Longe há um lugar que eu não conheço Paixão e ódio destroem o mesmo fio Dinúmeras mães perdidas no caminho A ignorância mata sem saber porquê Viver sem amar, viver Longe há um lugar que eu não conheço Negócio e brilho sempre há um começo Pra todos os dias da semana Existe o meu feliz Tempos difíceis passam Sozinhos por mim Distante no lugar que eu não conheço Longe há um lugar que eu não conheço Longe há um lugar que eu não conheço Longe há um lugar que eu não conheço